Olá, tudo bom? Seja bem-vindo ao meu canal, meu nome é Alexandre Machado Hoje eu vou falar do Polo de Saúde de Terezina Vou dar uma passada em alguns hospitais, clínicas, pra você conhecer o Polo de Saúde de Terezina É um local imenso, no centro da cidade, antigamente Tinha muitas casas e morava família e tudo E hoje não, hoje lá ficou só mais de 90% É só clínicas, hospitais, farmácias É aqui no centro de Terezina Ah, pensões e hotéis, se você vier aqui pro Piauí Tem pensões e hotéis nessa região toda Mas se inscreve no nosso canal, deixa um like Curta os nossos vídeos, compartilhe E se inscreve aí, dá uma ajuda boa pra nós Valeu, grande abraço Bora conhecer o Polo de Saúde de Terezina Alguns locais, porque é muito grande e vai dar pra mostrar tudo Aqui é o Polo de Saúde de Terezina Onde tem várias clínicas, hospitais E aqui é o Conselho de Enfermagem Aqui, ó, chegando nessas clínicas aqui Outra X Neoclínica Aqui é na Rua Nis de Abreu O buso-metor está meio parado Mas, que é uma sexta-feira É a tarde Tem muita gente de fora aqui De pensão Que moram fora e voltam pra casa Mas durante a semana aqui é lotado Aqui Aqui também tem o Hospital Santa Maria O Hospital São Marcos Vou dar uma passada neles ali pra você dar uma olhadinha Se você observa bem aqui nas imagens Todos aqui É clínica ou é pensão Essa região toda aqui, ó Antigamente Eu morei aqui nessa rua É... Residências Hoje não Ela se transformou em clínicas Ó, tudo é pensão Clínicas Vamos passar aqui perto do Hospital Lino Araújo Aqui no centro tem vários pontos Onde ficam os planos de saúde E fica tudo nessa região Então, o que você procurar de saúde Relacionado à saúde Seja, sei lá, infinitas doenças O que você quiser fazer Plásticas O que você quiser Há 20 anos aqui na região Não tinha nada de militares E hospitais Aqui hoje tem muito estacionamento Aqui é a minha esquerda Aquele prédio ali É a Média de Margem Ó Estamos chegando aqui no prédio da Média de Margem Aqui é o Lino Araújo À minha direita Muito grande Você que mora fora Quer vir para o hospital Aqui tem um bocado E tem consultas também De todo preço Muita gente na rua Lhe oferecendo consultas E mais barato Então é uma opção aí para você Esse outro prédio aqui Essa clínica Que vai sair Aqui na nossa frente Aqui Então esse é o polo de saúde de Teresina Hospital do Olho O centro aqui O Lino Araújo Ah e aqui também aceita o Manas Hospital do Olho O Manas O plano de saúde Você pode olhar onde eu estou dobrando aqui Tudo é clínica Clínica, hospital Clínica, hospital Então aqui é o chamado Polo de Saúde de Teresina Aqui eu estou Novamente na rua Magalhães Filho Eu vou pegar aqui a Dobrar aqui à esquerda Vamos passar ali no hospital São Pedro Vou passar aqui no hospital Do lado do hospital Santa Maria O hospital São Marcos E também do Getúlio Vargas Botário Aí Aqui ó Muita ótica também É como eu falei aqui Ali tem um hospital Lucidio Portela Clínicas E é um ponto de referência O centro de saúde no Brasil É Teresina Muita gente do estado do Maranhão De Tocantins Do Pará É tudo por aqui Vem se tratar E faz massa de todo tipo Aqui tem De manipulação Normal O que você quiser Tem aqui É isso É isso Vem passar Essa clínica Para dentistas Para dentistas Material notológico Tem tudo aqui nessa região E farmácia E farmácia Nem se fala É uma concorrendo Com a outra E se quem vier para cá Não quiser ficar em pensão Pode ficar em hotel Também Então Um bocado por aqui Aqui é chamado A minha esquerda É o HGV Eu vou mostrar ele De outro lado Ali Aqui é o hospital azul Chamado Laboratório Aqui Vamos passar aqui Do lado do hospital São Marcos Que é referência Hospital do Câncer Tratamento Esse hospital São Marcos Aqui A moça aqui Tentando estacionar Mas Acho que ela sabe dirigir Sabe não Perdeu Aqui Tem o hotel Ibis Aqui é o Santa Maria O São Marcos Aqui Hotel como eu disse Tem aqui na Minha direita E aqui é o hospital Santa Maria Um quarteirão todinho Então o que você precisar De médico Aqui em Teresina Tem Baixa ter dinheiro E plano de saúde Porque não vai dar muito certo Não Você não faz nada aqui Não Porque aqui também Tudo é caro Aqui A passagem do hospital São Marcos O tamanho dele É um hospital muito grande E de referência Em todo o Brasil Aqui a minha direita Aqui é o hospital infantil Estamos chegando aqui Estamos chegando aqui Hospital infantil Lucide Portela Minha direita Tem a Cote Eu sou meio cliente de lá Ferrogão e cirurgia Do doutor Clarino É bem aqui a direita É a Cote Então Venha conhecer Teresina Cidade muito boa Quente Óbvio O hospital Também tem aqui O Natan Portela Que é chamado Hospital de Doenças Tropicais Aqui ó Do lado esquerdo Continua HGV E Esse aqui É o Natan Portela Estamos chegando na avenida Fris Farafim E também Após a avenida Tem Outras hospitais Mostrei um pouco Para vocês Do polo de saúde Teresina Beleza Então Até o nosso próximo vídeo Valeu Esse lado aqui Já fica um pouquinho Afastado do polo Mas Não tanto Tem O médico aqui Doutor Euler Renomado em cirurgias plásticas Aqui é A clínica do Doutor Euler Minha sobrinha Agora colocou Seios Com ele Aqui Essa clínica Aqui Voh Voh Mãe Aí Voh Voh